Oi, 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 gente! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! Olha só, gente, 5 e 17. Tá fazendo friozinho, é que eu tava lá em cima gravando por outro canal. Desci, mas tá frio. Deve tá fazendo o que agora? Deixa eu ver aqui. Gente, já vai dando like aí, que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês ainda neste vídeo. Eu vou colocar um cafezinho aqui pra passar. E aí, enquanto isso, a gente vai conversando, tá? Eu ia gravar agora pra fazer o pastelzinho, só que eu esqueci de tirar, gente, a manteiga da geladeira. Então amanhã eu faço, tá? Eu vou até deixar lá fora, porque você sabe que manteiga na geladeira vira um pau, né, gente? Fica uma pedra de tão duro, ó! Duro, duro, duro. Esqueci mesmo, não foi... Enfim, mas eu vou passar um cafezinho, daí a gente vai conversando. Olha, gente, agora nesse momento, deixa eu ver quantos graus tá fazendo aqui na cidade... Dezoito. Mas aqui dentro de casa, a sensação que tá é de mais frio. Mas enfim, gente, olha... O que nós temos pra falar pra vocês é algo assim... Esses dias todos eu venho falando que a gente saiu, foi em tal lugar... Depois a gente, lá no outro canal, por exemplo, eu tive que atrasar pra fazer a live do almoço... Ou seja, várias coisas foram acontecendo que eu tive que me ausentar um cadinho pra poder resolver coisas que eu precisava estar presente. Mas, ó, antes, por favor, vai dando like. E me desculpa que eu tô andando mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui, eu sei que tem gente que não gosta, porque tem lá... Mas é só pra eu terminar aqui e colocar a aguinha pra passar o café. Esse pó de café eu mostrei onde foi, meu Deus. Ah, eu mostrei no outro canal. Ó, não sei se vocês já tomaram o sabor da fazenda, Melita. Não é propaganda não, gente, mas é gostoso. Ele não é aquele extra forte, nada disso. Ontem nós fizemos aqui, minha mãe tava aqui, aí a gente tomou um cafezinho. Ai, que delícia, gente. Várias e várias vezes aqui no canal, muitas pessoas perguntaram... Por que a gente gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo? Por que vocês pagam aluguel? E, em vez de comprar uma casa, que não sei o quê... Eu lembro que eu acho que foi em 2017... Não, 2018. Eu gravei um vídeo, porque eu não aguentava mais ouvir isso. Né, porque não é algo tão fácil simplesmente chegar e comprar uma casa. Aqui na nossa cidade, gente, sempre tem... Hoje em dia, né, tem bastante condomínio sendo construído. Principalmente de prédio. E eu não tenho vontade. Não sei, no futuro, mas eu não tenho vontade de morar em prédio. Entendeu? Assim, uma por causa do Rex. Ele é um cachorro grande. Então, assim, ele não tá acostumado, né, em ficar dentro de um lugar mais, assim, fechado, né. Então, o que acontece? Não é viável no momento. Então, a gente descartou essa coisa de prédio. Condomínio, assim, que eu digo de casa, tem também. Só que, às vezes, é tão longe, tão longe, tão longe. E fica uma casinha grudada na outra, gente. Que daí a gente também tem esse receio por causa, justamente por causa do Rex. Porque ele é da pá virada, né. Quando o Rex, ele decide latir, 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 gente. Olha, a gente tem que ficar do lado dele, principalmente quando passa o caminhão de coleta, né. De lixo, assim. E ele sai do corpo. E aí, o que acontece? A gente descartou também. E depois, eu sei que tem vários de vocês aí que vão até falar. Adriano, mas a gente mora e a gente nem sente. Porque tem o tal do condomínio, né, gente. Dependendo do lugar, dependendo do tipo de casa, condomínio, é caro, né. Ou seja, eu sinto que é como se fosse um aluguel eterno. Igual hoje, por exemplo. Nós compramos, acabou o gás. Lembra que eu falei esses dias que o gás acabou? E aí, vou sentar aqui e a gente já conversa. Deixa eu colocar aqui. E o gás acabou? Então, acabou. A gente colocou, acabou agora. Hoje, ontem acabou. Ontem é a noite. E aí, eu falei que ia comprar hoje. E desde o dia 26 de dezembro que a gente comprou o gás. Então, durou praticamente cinco meses, né. E aí, eu comprei hoje o gás. 98 reais, gente. Na hora, eu levei um susto. No mesmo lugar que eu sempre compro. 98 reais eles trazem aqui. Mas, aí eu falei, não. Pra amenizar um pouquinho essa coisa, eu dividi isso em cinco meses. Que é o que dura, normalmente, o gás aqui em casa. Aí, eu sinto que não pesa tanto na cabeça. Assim, sabe? Mas é caro. É muito caro. Tá muito caro. E dizem que em condomínio, assim. Às vezes, já tem o gás incluído, tudo. Enfim. Mesmo assim, né. A gente queria uma casa. E assim, a gente queria uma casa, se possível, nova. Mas, quando não é nova, a gente sabe que é muito mais difícil. Por causa do financiamento. Por causa da entrada. E teve uma vez que eu gravei um vídeo falando, gente. Eu queria ter o dinheiro da entrada, sabe? Pra poder comprar a nossa casa. Já que a gente paga aluguel. O difícil é essa parte burocrática, né. Os trâmites. Mas, pagar aluguel, a gente paga. Aqui nessa casa, vai fazer dois anos que a gente mora. Em setembro, agora, iria completar dois anos. E a gente começou aqui pagando R$ 1.300. E aí, quando foi ano passado. Quando completou um ano. Ia ter um reajuste de R$ 200. Só que daí, a gente... Eu achei um absurdo. Em plena pandemia. Aumentar R$ 200. De R$ 1.300 pra R$ 1.500. Falei, não. Enfim. Aí, aumentou R$ 100. R$ 1.400. Então, todo ano, tem um reajuste. Eu falei, gente. Não é justo, sabe? A gente continuar pagando aluguel. Porque, na verdade. Maior viu. A gente nunca... Na verdade, sim. A gente pensava em comprar. Mas, a gente depois falava. Não. Eu não quero comprar casa, não. Vamos vivendo de aluguel mesmo. Tem tanta gente que mora de aluguel. Uma vida inteira. E não acha ruim. Que não sei. Então, vamos deixar assim. Só que o ano passado. Aconteceu uma coisa aqui. Nessa casa. Que eu fiquei pensando, sabe? Eu falei assim. Eu não quero essa coisa. O objetivo, né? Era comprar essa casa. Porque eu gosto de Sobrado. Eu gosto do bairro. Eu gosto daqui. Aqui, só nesse bairro aqui. Eu já moro há 21 anos. Então, assim. 20 anos. É. Esse ano completo é 21. E aí, eu falei assim. Não. Eu quero aqui, né? E desde quando a gente entrou nessa casa. O objetivo era esse, né? No futuro, a gente conseguir comprar. Só que daí aconteceu de... Acho que também estava em outra imobiliária. E aí, a nossa, né? Corretora da imobiliária que a gente está. Foi e falou que estava em outra imobiliária. E aí, tinha uma pessoa interessada em comprar. Só foi lógico. A gente está aqui. A preferência é nossa. Aí, foi quando eu... Sabe assim? Despertou aquele neóforo e disse. Não, não quero mais isso. Sabe? Eu quero pagar a nossa casa. Mas como que a gente vai fazer? A gente precisa da entrada. E é difícil, né, gente? Principalmente casa usada. Resumo. My Love fez um simulado lá no aplicativo. E aí, conversando lá com o gerente do banco dele, descobriu que a entrada... A gente não tem nada a ver com o banco. A não ser a parte do Fundo de Garantia, essas coisas. Mas a entrada, tipo, ah, tem 30 mil de entrada. Isso a gente pode negociar diretamente com o proprietário. Aquilo despertou. Falei, nossa. Não sabia disso. Então, vamos tentar. A princípio, nós tentamos aqui. Nessa casa. Mas, infelizmente, não foi possível. E eu digo infelizmente porque, como eu falei, eu gosto dessa casa. Eu gosto do bairro. Eu gosto do sobrado. Mas, eu comecei a ficar aberto a novidades, assim. Que aparecesse, só que, lógico. Ia depender muito do bairro. Aí, foi quando eu conversei com a corretora. E ela foi. E eu falei, olha, a pessoa, né, que é a dona. Não deu uma resposta certa, assim. Então, ficou um pouco no ar, meio vago. E eu falei, eu não vou esperar. Porque eu não vou ficar pagando aluguel a minha vida toda. E vamos ver o que vai acontecer. E a gente pegou... Ela falou, então, se você tiver outras casas, você vai mostrando. A gente vai vendo se acha legal o bairro, a casa ou não. Ela mostrou algumas casas em alguns bairros. Eu não gostei. Falei pra Marló. Ela falou, não, isso eu não quero. Aqui dele também, não. Às vezes a casa até era legal, mas o bairro eu achava que não era legal. Até que a gente conseguiu. Ela mostrou em uma casa. Mandou pra mim várias fotos e vídeos de uma casa do outro lado da cidade. Do outro lado. Só que aqui. Só que no outro lado. E aí, eu falei assim, ai, sabe aquela coisa? Isso foi, acho que numa quinta-feira. Aí, a Marlóvia olhou, gostou. Depois eu comecei a olhar com outros olhos. Marcamos num domingo pra gente ver. Fomos lá. Só que eu já fui meio assim, meio resistente. Achando já que eu não ia querer. Só que eu gostei da casa. Entende? E isso foi em março. Por que que eu tô contando isso agora, em maio? Porque eu só falo quando as coisas acontecem de verdade. Não adianta eu vir aqui, criar um monte de expectativa, dividir com vocês, entendeu? E de repente eu me frustrar. E não dá certo. E aí a coisa começou, né? Tipo, o processo de conversa, pra ver isso, aquilo, outro, de documentação. E assim, gente. Hoje eu vou só resumir. Depois nós vamos detalhar nos próximos vídeos. Vou dizer os perrengues que a gente acabou tendo, né? Nesses dois meses, de março pra cá. Que eu acho que é normal. Mas como eu nunca comprei casa. E a Marlóvia também não. Então a gente não sabia como que funcionava. Resolveu que... Eu tô contando pra vocês. Porque ontem, graças a Deus. Eu tô bem resumindo, tá gente? Pro vídeo não ficar longo. Graças a Deus. Depois de muita, mas muita, muita coisa, nós assinamos a nossa escritura da casa. E hoje é dia 13. Então, aí ó, quem que tá aí? Ó, quem que tá aí? Ai, gente. Tô aqui contando pra turma. Bem resumidamente mesmo assim. Depois a gente vai detalhando com calma tudo. Aí eu tô na parte que ontem nós assinamos a escritura, graças a Deus, da casa. E assim, gente. Hoje é dia 13. Então, nós já falamos assim que nós vamos mudar até o final desse mês. Porque a gente precisa se organizar. Lá também tá mexendo. Vai pintar tudo isso, aquilo, outro. Então, a gente precisa também se organizar. É boa. Né, Mãe? E vocês sabem como que é a mudança. Então, assim. Essa é a novidade. Graças a Deus, depois de muitos anos... Não estamos ricos, hein? Não. Com muita labuta, muito suor e muita economia. Gente, rico, compra a casa à vista. Nós compramos a casa em 40... 40 anos? 30 anos. 30 anos. Ou seja, nós estamos com... Perder à vista. Mas estamos com... Estamos com 43, 30 anos, 73 anos. Vamos voltar lá. Apertando a tecla do pagamento. Não é mais tecla. Não é mais tecla, né, Mãe? Desse jeito. Mas tá bom. E daí o que acontece? Então, assim, gente. Eu acho que depois de tanto... Tantas pessoas falarem aqui... Ai, porque vocês gajam dinheiro à toa. Ai, que não sei o quê. Eu acho, assim. Que tudo tem o seu momento certo. Tudo tem a sua hora de acontecer. Então, é... E cabeludo. E eu também, gente. Como antes não era nossa prioridade, então... E a gente também não tinha noção de muita coisa. Depois que a gente entendeu, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim... O que eu quero também dizer é que nos próximos vídeos nós vamos levar vocês lá. Eu até tinha pensado, na época, em começar gravando, sabe, vários vídeos. Desde quando a gente foi a primeira vez e mostrando face a face. A saga, a novela. E guardando. Só que daí ia ficar vídeos muito antigos, assim. Então, a gente conta pra vocês. Ia acumular um monte de vídeos. Depois ia ficar aquela coisa lá de março pra cá. E aí, eu falei, não. Deixa. Vamos ver o que vai acontecendo. Depois a gente conversa. A gente vai compartilhando. E daqui pra frente, a gente vai mostrando pra vocês tudo que vai acontecendo. Tá bom, gente? Aqui, a gente precisa comprar caixa pra poder encaixotar as coisas. Tem muita coisa que a gente vai dar. Por exemplo, o guarda-roupa. Nosso guarda-roupa não vai dar lá porque o quarto é um pouco menor. Então, a gente vai ter que adaptar com um guarda-roupa menor. E também uma cama. A nossa cama não tá tão boa mais. Então, a gente... São seis anos, né? Com a mesma cama. Ela já tá quebrada. Então, a gente precisa de uma outra cama. A gente precisa de um guarda-roupa menor. O guarda-roupa nosso a gente vai dar pra minha mãe. E assim a gente vai fazendo. Tá bom, gente? Então, assim... Só queria compartilhar isso com vocês hoje pra poder, então, sanar essa curiosidade. Eu sei que tinha muita gente que falava Nossa, o que tá acontecendo? Você fala que tem alguma coisa boa pra contar. Então, assim, gente. Quem gosta da gente, torce por mim, por My Love. Eu acho que vai ficar super feliz porque vocês sabem muito bem quem hoje tem sua casa própria e viveu durante muitos anos pagando aluguel como que é difícil e é duro. Igual eu falei, eu amo essa casa mas eu não poderia me apegar numa coisa que não é nossa. Entende? E uma coisa que o My Love falou que eu fiquei mais tranquilo foi quando ele disse assim porque eu sempre quis sobrado, né? Sobrado, sobrado. E ele falou, olha, a gente vai ficar velho. E aí pra subir uma escada já é difícil. Hoje já é. Porque às vezes eu tô aqui e eu fico pensando Ah, meu Deus, eu tenho que ir lá em cima pegar tal coisa, né, meu anjo? Aí já começa a dar aquela preguiça aquela coisa assim de subir escada e lá não é sobrado. Porém, no fundo tem a lavanderia embaixo tem um quarto, um quartinho embaixo e em cima tem a área de lazer que é a nossa área gourmet. Nossa área de lazer com balancinha e parque. É, gente, lá em cima tem churrasqueira a gente não vai mostrar pra vocês quando a gente for lá churrasqueira, tem uma pia gigante tem banheiro é muito legal e aí tem escada sentiu falta lá da escada? Saudade? Vamos rolar, hein, cara. Entendeu? Então é isso espero de verdade que vocês tenham ficado felizes, né com a nossa felicidade então assim, gente eu já tô até pensando na mudança, né porque mudança da dor de cabeça e agora olha, o que a gente precisa fazer? Tem que chamar o técnico do ar-condicionado pra tirar o ar-condicionado daqui e colocar lá na casa tem também que a Vivo, né a Vivo Fibra a gente tem que agendar o dia da mudança igual eu fiz aqui quando a gente saiu da outra casa e a gente veio pra cá eu agendei antes olha, tal dia eu preciso que seja feita a transferência tal dia porque eu trabalho e dependo da internet então vai ter que ser no final de semana pra não atrapalhar também o meu trabalho lá no outro canal e aí eu vou mostrando tudo pra vocês tá, gente tudo que eu puder mostrar a gente indo em alguma loja comprar alguma coisa indo resolver alguma coisa a gente vai essa coisa muito burocrática assim eu acho que não precisa nem entrar em detalhes porque quem já comprou casa sabe como que é é muito é muito assim burocrático e tem que ser mesmo né mas eu entreguei nas mãos de Deus se tivesse que ser ia ser da melhor maneira possível e aquela coisa, gente trabalhar bastante pra poder honrar os nossos compromissos né porque realmente são 30 anos né 30 anos só que aquela coisa hoje nós vamos pagar o que é nosso durante 6 anos da nossa vida nós pagamos aluguel graças a Deus foi de boa mas a gente tava dando dinheiro pros outros por mais que quando a gente paga aluguel né gente a gente tenha a nossa privacidade a gente tá pagando a nossa liberdade nossa privacidade nosso conforto também eu gostaria que fosse essa casa porque eu gosto daqui claro que a gente fazia sempre planos ah se a gente comprar essa casa tal nós vamos nessa parte aqui olha a gente ia tirar ia fazer uma ilha né com certeza a gente ia tirar aquela janela ali de cima ia fazer um outro tipo de porta aqui sabe ia ser completamente diferente lá também o piso futuramente a gente ia trocar esse piso que é muito antigo mas não tinha que ser essa casa também esse revestimento que também é bem antigão mas é aquela coisa né gente não era pra ser essa era pra ser a outra e vocês vão ver que belezinha que é a outra casa a outra casa tem 3 quartos sendo que nossa é suíte olha só pra você ver tem duas salas uma cozinha que fica na frente com porta daqui da porta camarão se eu não me engano né porta camarão vocês vão ver que belezinha que agora tá tudo sujo lá que precisou trocar o piso a gente comprou a tinta vai pintar também e depois aos poucos a gente vai fazendo mais modificações né mas a princípio pra gente poder entrar o pedreiro tá lá fazendo os trem pra gente poder segundo ele ele ia terminar essa semana né que já tem um tempo que ele tá mexendo lá e é isso gente olha de verdade eu tô muito feliz eu tô muito mas muito feliz mesmo com tudo isso que tá acontecendo espero de verdade que vocês tenham gostado da notícia e aguardem cenas dos próximos capítulos vamos ter muitos vlogs pra gente poder gravar tá bom e lógico muitas coisas nós vamos estar mostrando pra vocês né lá muita coisinha depois vai ter que fazer isso com o tempo o importante né gente é parar de pagar aluguel finalmente então acho que chega uma hora que a gente precisa né sentar o facho bom né cheirinho gostoso olha quem tá ali né e lá gente é tão gostosinho como eu tava falando pra vocês eu vou mostrar por enquanto eu vou encerrar por aqui porque senão o vídeo já tá longo demais tá bom gente então ó deixa o like se vocês gostaram compartilha nas redes sociais chegou aqui gostou se inscreva faça parte também ativa o sininho pra vocês ficarem aí a par de tudo que vai tá acontecendo nos próximos vídeos tá bom e nunca se esqueça você que aparece em valor um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo